Chico Dias Já eu encontro em Xangai Na música um baluá Sigo nessa profissão E não uso como um escape Se eu nasci cantador Da mesma que eu faço parte Tem poesia na arte Dessa sua região Se eu não encontrar na serra Na pedreira ou no torrão Eu desço de serra abaixo E vou procurar no sertão Se eu cantar no sertão Mesmo através do som Se eu não encontrar coisinha Nesse mundo do meu bom Eu pergunto a Jesus Por que não me fez tão bom Ela está em Fenelon E no velho Pedro Bandeira Está também na cantiga De um pedra de Oliveira Que partiu pra o paraíso E aqui só resta a caveira Está aqui na ribeira No meu querido sertão No homem que anda a pé Que anda de avião Nos versos metrificados De capulho da paixão Tem poesia no pão Que a gente põe numa mesa Existe ela no barreiro No riacho e na represa E tem poesia nos campos Mais lindos da natureza Tá em toda natureza E também em todo lugar Eu encontro poesia Na hora que vou cantar Na água doce Do rio E na saudade Do mar Tem poesia No olhar Do patrão E da patroa Na cobre Que se arrasta Na abelha Que ferrou Do cachorro Que tem faro E do lago A pé da lagoa Na mulher Que vive a boa Mas cuidando Toda hora Ela que cuida Do fio Qual o nome De senhora Amamentando Seu fio Mudando os seios Pra fora Tem poesia Na flora Na rama Fina e na grossa Na ventania Sonhada Que aonde passa Destroça Fazendo costas Nos pelos Nos brilhos Que tem na roça Aonde passa Que tem na roça